Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Wax and Not Included na nossa base do desafio dos 200 duplicantes. Ciclo 6, aparentemente tudo tranquilo, não sei especificar o quão tranquilo está, mas temos aí 55 toneladas de terra, né, é uma continha considerável ainda, né, levando em consideração que tem bastante terra ainda aqui embaixo para pegar, né, tem terra lá na superfície para pegar também e é disso que a gente vai atrás, não é? É, é disso que a gente vai atrás desse episódio e o que mais? E as toupeiras, onde eu posso pôr essas toupeiras para trabalhar, hein? Eu já tenho já o material já para trabalhar, né, com esses bichos, já tem, então vamos colocar aqui, ó, vou colocar esse cara aqui, só que eu tenho que, com aqui, ó, pronto, vou colocar os três logo de uma vez, vamos ver se esses pacu tem futuro, é, 22 anos, 22 anos, é tudo velho já, tem um que vai nascer aqui em cima, tá, beleza, vai ser a próxima geração só, e aí eu preciso colocar essas sementes aqui dentro de algum armazenador e tirar a alga daqui também para eles pararem de comer aqui, né, só na próxima atualização que as sementes vão ter o mesmo efeito da alga, aparentemente, tem que esperar sair a atualização, tá, já está no beta, mas eu não gravo mais vídeos de pré-atualização do ONU porque acaba mudando muita coisa e aí, é, sabe, é tipo, é trabalho desperdiçado, porque aí os cara muda tudo, então espera sair a atualização que aí eu faço vídeo sobre atualização, sempre faço, então não se preocupa, vamos lá, eles estão subindo aqui, as toupeiras já estão ficando disponíveis, mas eu preciso de um lugar seguro para colocar essas toupeiras, o que é um lugar seguro, Marcelo? É um lugar onde elas não conseguem entrar na parede, elas não entram em materiais que tem dureza 3, né, que são esses materiais aqui, ó, tá vendo, acima de 150, né, acima de 150, quase impenetrável, eles não entram nesses, não, dureza 2, né, tô viajando, porque não entra em materiais que tem dureza 2, tá, dureza 3 é só obsidiana, mas elas também não entram, então acho que eu vou trazer elas para cá, eu vou aproveitar esse espacinho que já tem absalito aqui, ó, e vou puxar elas para cá com 3 de altura até aqui, ó, até aqui, aí é, na verdade, 4 de altura, porque eu, o que que eu preciso pesquisar ainda aqui para lidar com essas toupeiras? hum, eu vou precisar disso, eu vou precisar de energia, eu vou precisar, eu vou começar com o pós-de-bombeiro já, vamos meter o pós-de-bombeiro já de cara aqui, é, está no sub-10 do computador e deixa rolar, vamos embora, solta a pausa e vai que vai, isso aqui fica mostrando toda hora que dá reload no jogo, tá, essa tela aqui aparece, ó, com todos os pontos que os duplicantes tem, inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, se todo mundo já tem ponto disponível, né, porque os 4 principais da pesquisa já estão pesquisando já, então esses duplicantes aqui, ó, eu poderia começar a colocar eles já com suprimento, independente de se eles gostam ou não, né, porque aumenta a capacidade de carga deles, isso agiliza bastante levar material de um lado para o outro, então eu posso ir colocando todos aqui para já dar um boost aqui, ó, na carga de material, caramba, como tem duplicante, hein, espera aí que eu já volto, pronto, terminei, coloquei todos aqui com carregamento melhorado, deu 36 duplicantes por enquanto, vambora, e aí, eles já estão subindo, isso aqui vai cair lá embaixo, como é que está a prioridade aqui? Tá, vamos dar uma acelerada nesse meio aqui, ó, vamos dar uma acelerada nesse meio aqui, e nessa escavação, porque aí a parte de cima eles fazem depois, né, vamos dar uma acelerada aqui, e aí quando eles chegarem aqui nessa área aqui eu vou, eu vou vendo como é que está a situação, e aí eu preciso fazer o que? Começar a pensar na minha substituição de oxigênio, mas eu já queria levar isso aqui lá para baixo, viu, acho que eu já vou levar essa água aqui lá para baixo, porque já tem bombas lá embaixo o suficiente, ó, vou descer essa escada aqui, descer essa escada aqui, descer essa escada aqui, e trocar essa escada, opa, sufocando, não, aí, por pós de bombeira assim que eu tiver, eu vou trocar essa escada aqui, mas por enquanto já pode ser a escada, pode descer a escada aqui, ó, acho que aí dá bom, dois sufocando, vai respirar, pô, eu tenho 7 toneladas de alga, porque eles estão escavando aí as algas que tem disponíveis, né, Beleza, vai ficar disponível essa área aqui, e aí vai disponibilizar esses nabos aqui, 168 mil calorias, está parado aqui porque nenhum duplicante está girando na rodinha, não tem problema, tem comida o suficiente, então está de boa, está subindo a quantidade de água aqui, e aí já vou começar a movimentar esse encanamento aqui, então esse cano vai sair daqui para cá agora, esse vai ser o caminho que ele vai ter, e este outro cano vai sair daqui, opa, para cá, vai ser esse cano aqui, né, para cá, dessa forma, eles estão priorizando lá em cima, só que a segunda prioridade pode ser aqui, ó, para descer aqui e liberar essa área, subir 8 no caso aí, né, terminou a pesquisa, boa, agora eu tenho o pós de bombeiro, o que eu vou agora? Energia, e aí eu já poderia começar a fabricar um pouco já de metal refinado, refinado, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu ver se eu encontro algum vulcão aqui em volta, que eu não parei ainda para ver isso com calma, vamos ver aqui o que é isso aqui, que eu não lembro, sub 10 aqui, estamos falando de fumarola de vapor frio, tá, isso aqui não é nada, cadê, o que é mais, onde tem mais aqui, nada aqui, aqui também não tem nada, aqui são plantas, plantas, aqui tem mais um, aqui nós temos, geyser de lama fria, hum, água, muito bom, sabe o que eu deveria fazer? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, deixa eu só mudar isso aqui de volta para prioridade 9, porque senão fica pitando aí até o mundo acabar, né, eu acho que eu já vou começar a plantar umas flores de seda, viu, e começar a mexer com a parte da filtragem aqui da água, fazer isso com o jogo pausado mesmo, tá, sem, sem brincadeira, é, ainda não liberei a filtragem da água, o que é isso? Ué, eu não tinha botado para colocar no episódio, botado para fazer no episódio passado, tô maluco? Beleza, então esse aqui eu vou colocar para descer o poste, eles já estão chegando lá em cima no máximo, vamos descer um poste de bombeiro e ferro. Ah, vai acabar o ferro todo, socorro, ainda sobrou 2 toneladas. Desce até aqui. Deu certinho para fazer uma descida inteira. Aí, boa. Prioridade 8, o 9, né, no poste, né, no poste 9. Toma. Aí, eles estão subindo aqui rapidão. Essa é a ideia. Aqui também, vou aumentar essa prioridade aqui, ó, de escavação. Para as toupeiras não fugirem aqui, a porta pneumática, ela dá conta. Então, eu tenho que colocar ela na linha aqui do... Aqui, ó, 4 de altura. 1, 2, 3... 1, 2. Aqui, elas não conseguem fugir aqui dentro. E aí, eu já escavo isso aqui também, certo? Mano, tem tarefa demais. Eu não preciso mais pausar, tá? Agora, eu só pauso mesmo se eu... É, ver que tem alguma coisa muito errada. Opa, fiz errado aqui. É aqui, ó. Se eu ver que tem alguma coisa muito errada, eu pauso. Aí, beleza. Agora, aqui dentro... Ó, pesquisou. Agora, eu tenho filtro. Vamos para geração de energia ou dióxido de carbono. Bom, a pesquisa vai acontecer muito rápido. É... Eu preciso disso aqui para jogar a terra lá para baixo, ó. Preciso desse cara aqui, ó. Para jogar a terra lá para baixo de maneira fácil. Então, eu vou pesquisar ele primeiro. O dispensador automático. Ó, já tem toupeira aqui, ó. Espera aí, pô. Vamos priorizar essa construção aqui. Porque aqui dentro vai... Uma estação de beleza. Um ponto de soltura. E... O ponto de soltura deveria ir lá no canto, na verdade, né? Para eu colocar quantas toupeiras eu quisesse aqui dentro. E vou pôr alimentação aqui, ó. Uns dois para dar conta. E aí, eu acho que ainda sobra espaço para colocar... Esse cara. Eu não posso esquecer dele, ó. Aqui, ó. O robô minerador. Porque as nossas toupeiras ficam doando tudo aqui dentro. Vamos dar uma certa prioridade aqui dentro. Dessa forma. E aqui também, ó. Prioriza aqui. Mas já estão fazendo poste já, pô. Mano, você não vai escavar aí. Você não está percebendo que está caindo toda a areia? Seu Zé Ruela. Aí, boa. Já tem toupeira na base, ó. Perfeito. Certo. Eita, não para de cair lá para baixo o material. Escavando, vai escavando. Já estão descendo lá. Tem terra ainda. 46 toneladas de terra. Morrendo de fome. 150 mil calorias. Talvez já já eu tenha que liberar mais produção de comida, tá? Eu vou ver conforme o jogo vai respondendo. Mas eu acho que está na hora de começar a pôr as células, né? Já dá? Será? Não. Vou esperar mais um pouco, ó. Vou esperar eles terminarem essa parte superior. Vou esperar eles terminarem aqui. Aí, aqui no final... Bom, eu vou puxar aqui de qualquer forma. Vambora. Vamos puxar para os lados aqui. E aí, eu vou colocando oxigênio para eles respirarem aqui. Eu tenho que mudar aqui para a escada de rocha ígnea. Para eles só continuarem aqui, ó. A puxar para lá e para cá. Na verdade, eu vou pôr logo aqui. Porque aí eu consigo escavar, né? E aí, eu vou fechando para eu não perder todo o material. Eu acho que o ideal mesmo era que eu... Não abrisse tanto para os lados, né? Nessa parte aqui. Porque o meu hidrogênio vai vir para cá. Eu entrei que pôr uma porta aqui. Bom, vou abrir assim por enquanto. Mas o ideal realmente era que eu parasse por aqui, ó. Aqui em cima fica só hidrogênio mesmo. Beleza. Continua aqui. Já tem topeira aqui para pegar. Como é que estão os pacus lá? Tá. Tem que aumentar essas subs aqui, mano. É muita tarefa. Muita tarefa. Muita tarefa. Beleza. Abriram aqui. E eu preciso que eles priorizem essa outra bomba aqui. Agora senão vai faltar água. Ou eu posso simplesmente unir os canos aqui, né? Acho que eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. E aí eu dou um clears aqui. E essa bomba aqui vai dando conta. E esse cano aqui vai sair fora. Tá me atrapalhando. Hum. Talvez falte água na comida, hein? Meu Deus, que zona. O que vocês estão fazendo aí, mano? Tá. Ah, entendi. Entendi agora. Sufocando. Aí tem. Vai respirar, vai respirar. Esse cano aqui vai virar um cano só. Que vai ser esse aqui que vai passar direto. Então, esse aqui fica. E aí eu vou tirando aqui já, ó. Aí tá vendo como eu vou ganhando espaço fácil? Terminou a pesquisa? Terminou. Hum. O que que era mesmo? Já tem o filtro, né? Eletricidade. E depois bateria inteligente. Eu já posso começar a gastar esse hidrogênio. Aí eu já teria que entrar nas células eletrodes. Eu já tenho 5 toneladas de alga. Dá pra manter ainda mais um pouquinho. Dá pra dar uma segurada. Pra cá eu vou trazer sementes. Igual eu fiz na tentativa passada. Deu muito bom. Então, todas as sementes vêm pra cá em subset. E pra cá eu vou trazer toda a alga em subset também. Show. Aqui tá ok. Aqui. Esse cano pode sair daqui. Não tem mais. Aqui também. E aqui também. Aí só vai desconectando aí. Tem que desconectar. Mano, os duplicantes estão dando um rolezinho bom aqui, viu? Nessa brincadeira. Isso aqui pode escavar já. Isso aqui morreu. Isso aqui morreu. Isso aqui morreu. Tá uma mucura presa ali. E aí eu já posso acessar essa área. Tá vendo? Cheio de terra aqui. Cheio de material útil aqui, ó. Cobre, ó. Então a gente vai pegando tudo isso aqui que tá ficando pra trás, ó. Bastante terra ainda disponível, tá? Não acabou, não. Fora o que eu vou tirar lá de cima do espaço. Aí, até aqui por enquanto. Pera aí. Deixa eu esperar eles cavarem em cima primeiro. Depois eu faço a parte de baixo. Agora, deixa eu pausar. Eu quero ver com calma isso aqui. Pra cá vai trazer alga. Sub-9 pode ser aqui. Sem problema. Pra esses pacu já começar a comer. Esse aqui já não precisaria porque já vai morrer, né? Essa aqui tá idosa já. Mas eu quero fazer a minha parte aqui de tratamento da água. Então eu vou trocar esses blocos aqui. Já faz a troca aqui e aqui. Certo? Um filtro de água. Pode ser com o elemento mais próximo, não tem problema. Então eu vou trabalhar com... É, eu vou trabalhar com os dois aqui assim. E faço a geração de energia ali em cima, certo? O problema é que a água vai entrar pelo outro lado. Mas tudo bem, eu passo o cano, não tem problema. E aqui eu posso pôr uma bomba, mas eu vou pôr ela aqui, ó. Pode soltar já a pausa. Já vislumbrei já toda a ação. Essa bomba vai puxar a água poluída. Pera aí. Puxei linha reta. Essa aqui vai alimentar esses dois. E essa outra bomba aqui vai... Fiz errado, né? Era o outro, mas tudo bem. Era esse aqui, ó. Terminou a pesquisa. Essa bomba aqui vai alimentar esses dois. Aí. E essa outra bomba aqui... Vai alimentar os outros dois. Aqui. Aqui eles conseguem construir tudo. Tá, tá, tá. Ok. Aqui tem mais sementes pra eu ir atrás. Vambora, gente. Vambora. Ciclo 7. Quem tá se focando? Ah, 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 ah. Pausei. Pera aí. Como é que vocês subiram aí? Cancela aqui. Cancela aqui. E escava aqui. Sem morrer, gente. A regra é clara. A regra do desafio... Opa, já o poste de bombeiro tá pronto, ó. A regra do desafio é clara. Não pode morrer. Por que vocês estão subindo pelo poste? Não faz sentido nenhum eles estarem subindo pelo poste. Fugiram aí? Fugiram? Fugiram. Beleza. Pode abrir aqui de volta. Boa. Tá. Não tem problema. Tá vazando aqui. Tá pro espaço. Não tem problema nenhum. Deixa vazar. Vai embora. Ahn... Deixa eu pausar aqui que eu acho que eu já tenho o que eu quero. Não tenho, né? Não. Tá quase terminando a peça. Não. Na verdade eu tenho aqui. Ele tá aqui, ó. Eu quero esse cara aqui, ó. Vai ficar bonitão aqui. E... Aqui. Hum. Só que aí eu teria que colocar um bloco embaixo e eles não conseguiriam subir por aqui, né? Pô, então põe um pra baixo logo. Põe mais um bloco aqui. Porque aqui é só se eles forem andar até o final. Que eu preciso que caia no meio o material, tá? A ideia é exatamente essa. Assim, ó. Que o material vai cair pelo meio e eu quero que esse material fique disponível aqui, ó. Que no caso o material que eu tô falando é a terra. O meio é mais ou menos aqui. E aí disponibiliza pra todo mundo a terra que vai vir lá de cima. Aqui. E lá em cima. E aí eu já começo a trazer terra pra cá. Já estão pegando terra aqui já, na verdade, ó. Coisa linda, hein? Terra do espaço. Espaço não, né? Da crosta. Eu tava pensando aqui. Voltou os asteroides, né? Eu não tô esquecendo de um detalhezinho, não. Que voltou os asteroides. Opa! Pera aí. Calma. Agora aqui vai uma portinha. Certo? Pra cá, topeiras. Vamos começar essa brincadeira. Sub-10. Pra já trazer rapidão. Ah, máximo de criaturas ok. Essas portas vão ficar abertas. Aqui elas não conseguem sair de maneira nenhuma. E pra cá pode trazer regolito. Sabe qual é o problema de eu colocar regolito nesse aqui? É porque as topeiras, elas podem andar um pro lado pra soltar comida. Vou ter que tirar esse cara aqui e trazer o regolito só pra cá, ó. Cadê? Topeira espacial. Opa. Topeira espacial. Regolito. Nossa, elas comem terra. Olha que perigo. Mano, elas arregaçam. Elas arregaçam. Traz pra cá o regolito. Deixa eu até ver aqui, ó. Elas comem uma tonelada e pouco, não é? Quatro toneladas. Cinco toneladas elas comem. De terra. Cada talagada, ela leva cinco toneladas. Quatro mil e oitocentos quilos. Mas eu tô arredondando pra cinco. Olha que perigo, mano. Escavando aqui esse monte de topeira aqui em cima aqui. Acabou a festa de seis. Subi dez. E o pior que é impressionante, né? Eu só tenho um duplicante que pode fazer esse trampo. Aqui, ó. Quem é? É o Renan Rangel. É o único duplicante que pode laçar criaturas. De duzentos duplicantes, só um veio com esse traço. Mais um pouquinho eu dava o azar de ser nenhum. Já tem mais pontos disponíveis pra distribuir. Depois eu distribuo. Porque senão eles vão começar a ter problema aí com a moral. Eu ainda não aumentei a quantidade de espaços. E subi dez aqui pra laçar essas filhas da mãe. Tem mais aqui. Pronto, ó. Fiz a limpa aqui em cima. Então todas que tiver vão ser levadas pra cá em subi dez. Vou só aumentar isso aqui. Que aí eu consigo trazer muita topeira pra cá. Terminou a pesquisa? Não, ainda não. Já vai terminar ali a parte da geração de energia. Certo. Vamos trazer pra cá. Isso aqui eu vou escavar, que é o limo. Aqui também eu vou escavar. E aqui também. Vou copiar as configurações desse cara aqui pra cá. Ciclo sete. E eu vou fazer a geração de energia desses caras aqui em cima. Deixa eu só colocar aqui, ó. Um armazenador pra cada um pra trazer areia. E talvez um buffer? É que eu teria que pesquisar o buffer ainda, né? Ó, terminou a pesquisa? Poxa. Colocar um buffer na frente? Tem espaço. Não precisa, mano. Não vai precisar. Mas é legal. Tem um bufferzinho na frente, é legal. Depois eu vou direto pro removedor de carbono, que eu vou precisar dele lá embaixo, ó. Tá começando a acumular já muito dióxido de carbono. Abre aqui. Quanto de alga? Sete toneladas. Beleza. Tamo bem. Continua plantando aí. Se na hora que eu começar a colocar as células eletrolíticas aí, esse hidrogênio vai me dar trabalho, viu, mano? Nas plantações. Qual é o nome do duplicante? Que pode laçar? Renan Rangel, né? É esse aqui, ó. Tá. Vamos achar ele aqui na lista de prioridades. Dá pra pôr a de alfabética aqui, ó. Aí, organizar por nome. RRR... Rafael... Emerson... Renan Rangel. Aqui, ó. Pecuária no talo. Vai, meu filho. E diminui um de... Ah, filha da mãe. Vou ter que procurar ele de novo. Não, não precisa. Já tá aqui. E aí, diminui um de cada esse aqui. Que o foco dele agora é totalmente na pecuária. Pronto. Melhorou, hein? E aqui eu posso agora mudar pra sub-9 de volta. Porque aí ele sempre vai vir... Aí, já tá escovando, ó. Já tem regolito aqui. Né? O problema do alimentador... Inclusive, eu vou até tirar. Vou tirar daqui. Vou tirar o alimentador. Vou começar a trazer o regolito pra cá. É... Pelo... Por esse cara. Pelo dispensador. Vou começar a trazer o regolito pra cá. Porque o dispensador não dá conta, né? Cada dispensador desse aqui acumula só duas toneladas. É uma bocada da... Olha lá. Já bocanhou, já. É uma bocanhada da topeira. Ela come tudo que tem aqui dentro. E aí não sobra nada pras outras. Então eu preciso jogar no chão aqui o regolito. Essas duas portas ficam abertas. Aberto. E aberto. Pronto. Três morrendo de fome. Nossa, que grito. Terminou a pesquisa? Terminou. Então já tem o buffer. Já tem o buffer. Então agora vamos para o mundo da... E eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso do robô minerador. Vou fazer essa pesquisa logo. Ô, o chão tudo mijado. Coitado, ó. E aqui vem pra cá, certo? Acho que tá acabando as tarefas sub-9 que eu coloquei aqui em cima. É, tá acabando mesmo. Bem gelado aqui em cima. Muito gelado. Menos 64. Ó, tem topeira já pronta aqui, ó. Ó, Léo. Ignorou a topeira? Vagabundo. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. É... Solo cultivável. Certo? Terra. 9. Mas somente coletar. Porque eles vão jogar essa terra lá pra baixo e ela cai aqui, ó. E fica disponível aqui pros duplicantes. Minhas calorias caíram, hein? 89 mil. Se ficar abaixo de 50 mil, eu ligo mais produção. Eu já tenho o robô minerador? Tô pesquisando? Tô pesquisando. Acabei de colocar a pesquisa e tô maluco. Aqui, eu vou continuar ganhando acesso pra lateral. E vamos fechando isso aqui. 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 E aqui. E aqui. Dessa forma. E aí, o hidrogênio, eu vou dar um jeito de fechar ele aqui mais um pouquinho depois. Deixa eu copiar aqui pra cá. Como eu falei, parece que as subs 9 já foram finalizadas, né? Agora já tá ficando normal de novo as tarefas deles. Todo mundo comendo ao mesmo tempo. Loucura total. Aqui, ó. Já posso liberar essa área aqui, ó. Tem terra ainda. Tem 46 toneladas. Tá bom. É um bom número. Aqui, eu já posso abrir aqui. Essa bomba, eu já posso ligar ela direto aqui. Tira esse rabicho. Tira esse rabicho. Desconecta aqui. Desconecta aqui. E tá acabando a energia dessas bombas. Eita, caiu. Aí, o água aqui no chão, água poluída. E aí, eu vou continuar descendo aqui com 3. 3 de altura. 3 de altura. 3 de altura. Eu preciso das bombas de água aqui, né? Talvez não tenha água o suficiente, ó. Acho que é isso que tá acontecendo aqui. Não tá tendo água o suficiente pra eles fazerem a comida. Acho que nem precisa de ligar de novo. Acho que é só disponibilizar a água de novo. Escava aqui. Escava aqui. Essa mucura aí é perigosa, hein? Essa mucura aí tá perigosa. Tá querendo fazer caquinha aí. Terminou a pesquisa? Tá, vai acabar agora. Termina, 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 termina. Aí, beleza. Terminou. Precisa da bateria inteligente, né? E começar a fabricar... Putz, eu tava pensando aqui... Sei não, viu? Mas eu acho que eu vou... Derreter aquele bioma de água ali, hein? Olha aquele bioma de água. Aquele bioma de gelo. Vou meter fundição lá, viu? Tô nessa pegada aí. Olha, eles já começaram a trabalhar aqui. E aí eu vou começar a disponibilizar aqui carvão já. Depois eu troco pra hidrogênio. Pra fazer essa troca, eu preciso deixar quatro de espaço. Então eu vou deixar um pra cá. E vou deixar um pra cá. E aí eu consigo colocar um gerador aqui. A hidrogênio. E outro gerador aqui, a hidrogênio. E vai dar certinho aqui, certo? Mas por enquanto eu posso usar o cabeamento normal com a bateria normal. Por enquanto. Liga aqui, liga aqui. E a bateria... Putz, o ideal era já a bateria inteligente direto, né? Mas tudo bem. Troca o chão. Dessa forma. Pra descer esse dióxido de carbono que vai ser produzido. Cogumelos aí plantados. Tudo que eu tenho de cogumelo atualmente. E eu acho que eu vou entrar aqui mesmo, viu? Vou fazer essa entrada gloriosa pra cá. Será que dá pra chegar lá? É, baixou muitas calorias, hein? Acho que realmente eu vou precisar aqui. Me movimentar aqui no sentido de... Me movimentar aqui no sentido de... Aqui nós vamos de meio de filtração areia. Né? Porque o regolito é comida. Regolito é comida. Aí eu pesquisei o buffer, né? Então o reservatório de líquido. Aqui e aqui pra cada... Quem tá morrendo de fã? Quem tá sufocando? Pra começar. Ai, meu Deus do céu, mano. Felipe. Acho que não dá tempo... De terminar essa construção. Acho que não dá tempo de terminar essa construção. Dessa forma. Vamos tentar mudar isso aqui pra uma escada de... Aqui, ó. Tem aqui do lado, aqui. Vamos ver. Uma escada de arenito. Será que dá tempo? Parece que vai dar tempo. Só não pode ficar sem oxigênio aí, né? Ai... Deu tempo. Deu tempo. Sai daí. Ó, já fez sozinho o movimento. Eu só pausei pra ele saber que tem que sair daí, ó. Some daí, meu filho. Sai daí. Sai daí. Ele não tá saindo. E para cá, ó. Vai. Vai morrer. Tem que dar pausa ali pra ele respirar. Senão ele esquece. Aí, respirou. Ufa. Ai, vamos lá. Sufoco, mano. Maldito. Tem mais um sufocando. Quem é? Ah, ele mesmo. Aqui é a área de filtragem. Beleza. Já todo mundo trabalhando aqui. Tá saindo as sementes. Era isso mesmo que eu vim atrás. Pesquisa atorando. Deixa atorar. Certinho. O material vai cair de lá de cima pra cá. E aí, já já começa essa limpeza. Deixa eu só continuar aqui laçando topeiras. Aí, ó. Tá vendo? Tá aparecendo topeira até do bueiro. Pronto. E aí, quando tiver disponível, o Renan vem... Aí, ó. Esse é o problema. Por isso que eu preciso... Eu preciso disso aqui, ó. Roubou o minerador. Esse cara aqui resolve esse problema pra mim. Só que ele precisa de energia, né? Puxa daqui mesmo. Dessa forma. E aí, eu vou trocar isso aqui pra regolito agora. Dispensador automático. Virado pra cá. Que elas comem aqui, né? O regolito. Acho que elas andam no máximo um bloco pra poder excretar, né? Tem ninguém preso, né? Parece que não. E aí, pra ir enchendo aqui de água poluída, já vamos dar aquela subida por aqui. Até aqui, ó. Se der tempo, eles vão escavando isso aqui. Não tem problema. Deixa rolar aqui, ó. Aqui é prioridade baixa. Mas deixa aí. Pronto. E... Atrás desse geyser aqui, ó. Agora que a água acabou aqui, eu posso descer aqui e liberar esse geyser aqui, ó. Tem um geyser de lama fria bem aqui. Essa escada não podia ser mais macetosa. Só que eu tô com medo de quebrar esse bloco aqui. Ah, minha comida. Vou ter que ligar tudo de volta, hein? Deixei cair muito. Tá, vamos ligar tudo. Liga tudo de volta. Mas eu acho que foi mais por causa da água mesmo, tá? Entrou água poluída aqui, ó. O que não é um problema, tá? Porque até me ajuda essa água poluída aqui, porque ela joga pra cá, ó. Porque essa bomba aqui, ela só vai puxar água normal. Deixa eu ver se tirou aqui. Beleza. Esse cano aqui não existe mais. Nem esse cano aqui existe mais. Tira do caminho pra não me atrapalhar visualmente. Essa ponte aqui também não existe mais. Aí, beleza. E aqui nós vamos começar a puxar esse dióxido de carbono. De dois, pelo menos, né? Ainda não fiz a pesquisa. Muito bom, Marcelo. Cadê? 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 Aqui. Tô enrolando pra fazer essa pesquisa faz um tempão. Filtragem rolando. Topeira rolando. Pacu. Parece que tá rolando. Não. Só os filhotes que vai rolar. E aí, energia pra essas bombas vai vir desse fio aqui mesmo. Que vai ligar essas duas bombas assim. Aí, beleza. Voltou a produzir comida igual gente grande. Constrói tudo aí, por gentileza. Isso aqui... Vou tirar fora. Lembrando que elas comem 5 toneladas, mas elas excretam metade disso, tá? Então elas comem 4.800 quilos, né? E excretam 2.400. Né? Do mesmo material que elas comeram, mas em forma de bloco. E essa topeira ficou inacessível, né? Você laçou ela dentro do bloco, pô? Tá de brincation? Mas quantas topeiras já tem aqui nessa brincadeira? Tem 5 já. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 topeiras já. Aí eu tô vendo o futuro, hein? 51 toneladas. Mas eu tô no ciclo 8, mano. Ciclo 8 ainda é tranquilo mesmo. Ciclo 8 ainda é de boa. Preciso tirar essa escada aqui. Preciso tirar essa escada aqui. Tô fazendo pra isso dar remoção já de CO2. A alga caiu pra 600 quilos. Não tem problema. Ainda tem alga dentro dos... Dos difusores, né? E eu tenho mais alga por aí pra pegar. Principalmente nesses biomas aqui, ó. Eu já poderia começar a pensar em descer essa... É que eu não quero misturar essa água com essa. Mas eu acho que é uma boa ideia abrir aqui, ó. E já fazer essa junção aqui de bioma. Aqui eu posso pôr essa escada aqui, ó. Ela já vai até o chão. Até eles chegarem aqui nessa ponta. Eles já abriram tudo. E aí eu vou abrindo aqui, ó. E eu já faço essa junção de bioma por aqui, ó. Só que essa escada aqui não vai chegar lá. Aí. Prioridade um pouco mais baixa. Deixa rolar. Ah, por que você tá... Ah, tá. Pegou um pouquinho lá em cima ainda. Ele não escava absalito, né? E ele atravessa a porta pneumática, ó. Pra fazer a escavação. Mas não tem problema ele escavar aqui, não. 49 toneladas de terra. Fez a pesquisa? Boa, garoto. Removedor. Vamos trabalhar aqui com um. Dois. Mano, trabalha com três logo, vai. Vou usar esse fio aqui mesmo. Não tem problema. Porque eu preciso aumentar essa... Geração de energia desse cara aqui, ó. Ele não tá dando conta mais. Eu vou colocar mais um aqui, então. E vou unir aqui. E pronto. Isso resolve o meu problema, pelo menos por enquanto. Subi nove aqui. Quanto eu tenho de carvão? É bem lembrado, né? Não olhei ainda. Quarenta toneladas. Dá pra muito tempo. Dá pra muito tempo, certo? Boa. Como é que eu vou fazer pra lidar com esse problema aqui, ó? Eu preciso ir empurrando essa água pra trás, ó. Vou colocar um bloco aqui, um aqui. E aí depois eu faço um aqui, um aqui. Já vou começar a fechar essa área aqui, ó. Dessa forma. Pode fechar aqui também. Opa. Pode fechar aqui já. Dessa altura. Eles já estão... Já vou começar a entrar aqui nessa área. Eu já quero talvez... Eu acho que eu tenho... Deixa eu pausar aqui. Eu acho que eu tenho até o ciclo 10. Pra produzir oxigênio com células. Eu tenho essa impressão, no episódio passado, que eu tive essa janela de oportunidade. Então eu ainda tenho algo pra pegar ainda na tela, ó. Inclusive, vamos pegar. Ó, tem mais... Tá vendo? Terra aqui. Tem bastante coisa ainda aqui que... Já tá disponível aqui pra eu pegar. Essas mucuras... É que é assim, ó. Vou falar pra vocês a verdade. Eu já poderia ter feito um viveiro de mucura. Mas é que o retorno das topeiras é tão absurdo... É tão absurdo... Que não precisa das topeiras. Né? Das mucuras. Eu posso até fazer porque não dá pra ficar pra sempre sendo sustentado pela... Não nesse desafio, né? Pelas topeiras. Porque elas realmente comem muito. Tá? O material que elas comem, elas realmente arregaçam. E só por esse motivo. Eu vou trazer pra cá... Meio de filtração. Regulito em coletar somente. E eu ponho uma subnove aqui. E aí o que eu vou começar a fazer aqui? Já tá vazando o material por aqui, né? Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma porta manual... Aqui, outra aqui. Fechar essa área. E vou colocar... Mais uma porta. Vou fechar aqui com portas manuais, né? Até aqui. E aqui é a mesma coisa. E aí se eu precisar passar... E aqui eles conseguem passar por aqui, né? Vamos fazer assim por enquanto. E aí eu consigo ir... Tirando camadas aqui. Só que antes de continuar essas camadas, eu preciso fechar... Essa área aqui, ó. Pelo menos. Ó, topeira aqui pedindo pra ser capturada. Oxilito aqui, muito bom. Beleza. Regulito. Eles já estão fazendo tarefas secundárias? Ainda não. Eles ainda estão fazendo as prioritárias. Como é que tá minha água? Ok. Ainda dá pra dar uma segurada. Segurada no quê? Na filtragem. Tá? Então dá pra esperar a filtragem mais um pouco. Não precisa ter pressa. Enquanto tiver essa quantidade de água aí, tá bom. 452 quilos de alga. Tem bastante alga ainda aqui pra pegar. Vamos nessa direção aqui. E já me fecha isso aqui. Certo? Já construíram lá em cima. Ó, já vamos construir aqui o gerador. E aí eu vou ter dois geradores nessa linha aqui. Que é o que eu tô precisando. Pra que essas duas bombas funcionem. E esse maluco aqui. Esses três malucos aqui. Vamos puxar pra cima. Pra cá. Vai ter uma ponte aqui. E vai subir. Até. Nesse aqui, ó. Dessa forma. Aí esses daqui. Vai juntar nesse aqui. Aqui. E aí fica disponível aqui pra eu puxar o material. Depois. Pra eu liberar essa água, né. Por enquanto fica dentro do buffer. Sem problema. Certo? Parece que certo. Como é que tá essas topeiras já? 42%. 93%. 25%. Vou precisar. Das incubadoras. Eu fiz a pesquisa. Ainda não. Pra acelerar o processo das topeiras, né. Incubadoras são essenciais. Mas antes, bateria inteligente. Ciclo 9. Vamos bem. Estamos bem. Opa. Fecha aqui. Ó. Com isso aqui eu praticamente já zerei. Né. O desperdício aqui de... De material aqui em cima. Tem um pouquinho de oxigênio aqui em cima. Mas não vai me afetar não. Eu falei em plantar algumas... Eu vou plantar mesmo, hein. E aqui, ó. Comida nunca é demais. Só não tem aí do bloco, né. Tem que liberar o bloco ali de horta hidropônica. Pera aí que eu já libero. 65% de stress. É... Talvez seja um bom momento já pra... Nas rotinas aqui. Liberar agora o máximo que eles podem ter, né. De intervalo. Que seria... 4 de moral. Acho que já dá pra liberar já isso, ó. Sem problema. 4 de moral. E aí a gente fica mais tranquilo. Pronto. Agora todos... Tem 4 de moral. Bora. Preciso lidar com esse dióxido de carbono logo. Tá, tá. Não esquece aqui que os duplicantes estão soltando dióxido de carbono aí. Como se não houvesse amanhã. E aqui eu zoei meu banheiro. Vou fazer mais uma fiada aqui logo. E mais uma aqui. Aí, pronto. Aí vai liberar aqui. Pá, 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 pá. Só falta água. Vou puxar... Dois pra cá e um pra cá. Não posso juntar os dois aqui, né. Não posso unir aqui tudo. Não, ele vai ficar loucão aqui a saída da água. Isso sai. Isso sai. Ciclo 9. 81 quilos de alga. Eu vou usar a alga até onde der, tá? Até onde der eu vou usar essa alga. O aplicante dormindo lá em cima, sem problema. Olha o tanto de terra aqui, ó. 53 toneladas de terra. Tô bem. Tô bem. Tô bem. E aí, Marcelo? Quando é que você vai fazer os banheiros encanados? Agora já tem essa possibilidade. Vamos trabalhar com células eletrolíticas? Uma a cada dois andares. E só uma, né. Não tem por que fazer duas, que uma vai travar a outra. Mais ou menos assim a ideia. E eu vou poupar duplicante e gerar o oxigênio e tal. Por enquanto, eu não vou me preocupar muito em separar, não. Porque eu tenho muita mão de obra pra isso, né. Então, é besteira eu ficar... Fazer assim, ó. Pimba. Uma bateria jumbo. Pimba. E aí, vai espalhar. Precisa de energia. Depois a gente vê o que dá pra fazer. Por enquanto, é isso aqui. A gente tem que trabalhar com imediatismo nesse desafio. Ó, começou a puxar o dióxido de carbono. Beleza. Isso aí vai ajudar muito. Puxa aqui, certo? Pra célula. E aí, aqui eu posso copiar esse aqui. E colar dois andares pra cima. E aí, esse aqui eu já tiro. Vou tirar esse aqui. E vou tirar esses daqui também. Vou tirar esses daqui. E aí, eu vou pulando, pulando. Aí, a próxima seria aqui. Pesquisa parada, né. O que eu posso pesquisar? O que eu posso? Não. Vou liberar a horta hidropônica. Certo. Já tá puxando o dióxido de carbono. Já tô tratando o dióxido de carbono. Deu bom episódio produtivaço, hein? Caramba, mano. Muito bom. Muito bom. Aqui, eles vão fechar aqui. Essa mucura aí se lascou. De verde e amarelo. Pra não falar outra coisa. E aqui, eu vou precisar que eles desçam aqui pra liberar este cara. Ele não era pra ele estar fechado. Só que tá muito longe ainda, né. Deixa mais um pouquinho. Deixa rolar. Ó, aqui eu já posso entrar por aqui. Atrás de mais sementes. E aí, já vou disponibilizando toda essa área. E aí, como eu vou começar a produzir... Dá até pra pôr as células aqui atrás dos compactadores, viu. O mínimo que eu vou precisar aqui é de... 25 células, né. O mínimo. 25 células eletrode. Estamos falando aí de 25 quilos de água por ciclo. É muita coisa. Ó, por ciclo não. Por segundo. 25 quilos de água por segundo. Tá preso aí, mano? Ô, Franklin. Alô! Ah, mano. Acorda? Oxi. Maluco. Só tem maluco. Deixa eu colocar aqui mais um armazenador. E eu trago carvão pra cá também, pelo menos por enquanto. Porque quando eu tirar isso aqui, já vai entrar já... A geração de... Tá faltando o quê aqui, mano? Tá faltando água? Isso aqui eu já tinha mandado tirar, não? Já tinha, não? Essa escada aqui? Tenho quase certeza. Ah, fez xixi no chão. Dentro do meu reservatório? Sem problema. Pera aí. Ah, tá. É porque eu coloquei prioridade 10 aqui. Por isso que eles estão mijando aqui dentro, pô. Porque eu pus sub 10 aqui no... Na pesquisa. Acho que já dá pra mudar pra 9 já. Acho que já dá. Não tem problema, tá? Enquanto a água estiver aqui no meio, tá tudo certo. E eles estão descendo pra pegar... Água. Pra fazer barra de lama. Porque travou aí minha produção. Eu tenho terra, né? Mas a água não tá disponível pra ser utilizada. 400 quilos de alga. Tá dando pra manter. Sufocando. Opa. É o Pedro. Não tem problema não. Se o Pedro morrer, não faz muita falta, não. Só travou aqui. Isso aqui porque tá sem ponte. Beleza. Toma ponte. E vamos fazer essa geração de oxigênio começar a acontecer aqui. Esse hidrogênio subir. O meu medo de colocar nas pontas das células é exatamente o problema aqui com as plantações. Tô com medo desse hidrogênio zoar as plantações aqui em cima. Certo? Mas tá bom. Beleza. 5 mil calorias. Não tem problema, né? Que deu uma parada ali porque eu tava sem água. Mas a gente continua daqui no próximo episódio. Ciclo 9 virada pro ciclo... Vamos esperar terminar o ciclo 10 lá e pra... Pra já virar aí bonito. Que aí seriam 4 ciclos de desenvolvimento nesse episódio, né? De abrir aqui, ó. Se abrindo aqui, Marcelo, você libera um monte de oxilito, ó. Pra sua base. Sufocando. Agavongor. Ou Agavongor. Vai respirar, Agavongor. Certo? Já tá gerando energia. Só falta construir a célula. Que aí eles vão respirar através da célula. Vamos tirar mais uma foto aqui. E põe aqui. Beleza? Essas daqui saem. Essas daqui saem. Show. Ciclo 9. Galerinha trabalhando. Galerinha do bem. Só gente fina. Vou secar aqui, secar aqui. Essas mucuras aí já eram pra elas, né? Vão virar azeite. E... Viramos o ciclo 10. Muito bom, galera. É isso aí. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.